Se passaram seis meses depois do acontecido no episódio anterior. Durante esse tempo Camila não fala com suas amigas. Amanda guardou tanto o segredo que a máscara caiu e revelou que ficou com o namorado da sua amiga quando eles estavam juntos. E Tainá? Tainá não fez nada contra ela, mas quer distância de Camila. Ela agora está namorando com o filho do diretor do colégio. Ela quer viver a sua vida em paz sem precisar de ninguém. Camila já está sabendo que o pai dela é Eduardo Gênios, o fundador do colégio onde estuda. E quer saber mais sobre o falecido pai. Ela está em outro grupo de amigas. Não é líder. Mas não gosta de estar sozinha. Meninas, essa é a Camila, nossa integrante a partir de hoje. Durante esse tempo que convivi com elas, já sei quem é quem. Um é a mais puxa-saco da líder. A outra é a irmã gêmea iludida. Gosta de um cara, mas não tem coragem de ir lá dizer. E a Lia não sei o que dizer. Se acha e não tem onde cair. Alma cebosa ela tem. Meninas, vamos fazer nossa inscrição para desfilar no fashion show? Quero arrasar! Antes de ir pra casa, vou passar na biblioteca a pegar alguns livros. Vejo vocês amanhã. Que merda! Aqui é uma porta secreta. O que será que tem aqui embaixo? Volto aqui à noite para descobrir. Que porra é essa mãe? Minha filha, esse é o Luiz, meu namorado. Isso eu já percebi, né? Eu sei que vocês não conhecem, mas vamos se casar. Tchau, tchau. Já o episódio mal começou e você, de repente, aparece com um homem. Quem tá assistindo não tá entendendo nada. Imagine eu. Vou deixar vocês conversar para se conhecer. Vou pegar um suco. Eu vou pegar um suco. Gente, mentira que isso é um feto. Vamos descobrir o que tem aqui. Preciso tirar um tempo para descobrir o que meu pai estava planejando. Cadê o lanche dele? Tem que tomar cuidado para não engolir o osso da galinha na coxinha. Ele não está muito gordo. Será que já experimentou comprar uma cola super boni para fechar essa boca nervosa? Se já não está funcionando. Meninas, parem que está feio. Eu não tenho culpa se esse garoto come tudo que vê na frente. Oi, você está bem? Não ligue para o que elas dizem. Obrigado por se preocupar. Eu já estou acostumado. Eu estou tentando fazer regime. Eu posso te ajudar, se você quiser. Sério? Eu vou aceitar então. Já que vamos ser amigos, é verdade que você é filha do dono desse colégio? Sim, é verdade. A notícia aqui se espalha rápido, né? Gente fofoqueira, só tem aqui nessa cidade. Eu queria saber o que seu pai pretendia com aquele feto que está no porão do colégio. Ei, fale baixo. Você sabe o que tem lá? Lógico que eu sei. Descobri quando entrei pela primeira vez na biblioteca. Estava triste porque as pessoas zombavam de mim. Estava procurando um livro para ler. Eu não sei a senha do sistema, por isso que até hoje não sei o que é aquilo. Sou uma pessoa muito curiosa. Eu sei a senha e você vai me ajudar a descobrir tudo. Vamos. Lia, estou fora do seu grupo de merda. Vai para o inferno você e suas amigas. Vai para o inferno você e suas amigas. Tchau, tchau.